I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you, I ain't surprised at all Se a cerveja é no pão de gelador, que vai fazer amor? Que vai fazer amor? Que vai fazer amor? Que vai fazer amor? Let's go! Mais um. Isto é dedicado a toda a gente que quer fazer o amor. Toda a gente devia fazer o amor. Verdade, verdade. Let's go! Pronto, bem vindos a mais um episódio do Caso de Arder. Here we go! Esta semana quero começar com... Já, sim, dá uma margem. Eu fiquei mesmo chateado. Vocês ouviram aquela cena? O Dragon Ball foi cancelado em Espanha porque é considerado demasiado violento e sexista. Pronto, para começar. Não é sexista porque... Quantas vezes é que nós vimos a Kika a foder as ventas ao Son Goku porque só fazia merda, mano. Uma cena é verdade, o Son Goku não fazia um caralho, mano. Só quer andar à porrada, isso é verdade. E não queria trabalhar. O Son Goku 8 é aquele mesmo típico homem que não faz nada em casa, mano. Ele só ia lá para comer. Era chegar no seu trabalho que não era bem um trabalho que só andava à porrada, chegava à casa e queria comer. Até o garalho. O garalho estava sempre à pera, estava cheio de fome, mano. Compreensível. Pronto, mas... A cena é... Oh, mano, aquela merda não é violenta, mano. Aquela merda... Era para aí... 10 episódios de beatites... Era 10 episódios de gajos a dizer... Oh, mano. Eu vou te foder a boca. Mas espera aí. Mas é só no próximo episódio. Até lá... Fala comigo. Conta-me melhor. Até olhar as transformações que às vezes eles estavam ali... Ahhhh... Não, mas... Oh, bro. Toda a... A cena é... Todos nós somos homens melhores por causa do Son Goku, mano. Vamos... Isto tem que ficar dito. Eu sou um homem melhor por causa do Son Goku, mano. É verdade. É, mano. Oh, bro. Ah... Mas é violento, mano. Mano, não é nada violento. Quando vês um gajo a levar uma pera? Quantas vezes é que tu não vês um gajo a levar uma pera? Tu vês um gajo que sai à noite para o Porto? Às vezes, não. Já não viste... Já não tiveste no Porto? Já não tiveste no Porto e viste um gajo a levar uma sarda? Todas vezes, mano. Já vi um gajo a levar com uma garrafa no focinho, cara. Já vi no castate, mano. Já vi no multibanco. Prendeu que o Son Goku, se calhar. É que ela se... Agora. Mas é que todos os bonecos têm assim a sua cena de... Oh, brother. Já viste os bonecos que estão agora? Os desenhos animados que estão agora para a chabalada agora? Que putada... Tipo que seca, mano. É de primeiro a se falar todos assim. Vamos... Veja um episódio em que todos... Tá bem, o coraçãozinho só está a falar assim. O coraçãozinho só está a falar assim, mano. Mas vá lá. Ele... Ele antes de entrar no combate já fumou dois maços. É bom devagar-se mesmo. É bom devagar-se mesmo. É bom devagar-se. Oh, bro. Mas é assim. Uma coisa acho que não podes dizer. É que aquilo não é violento. Oh, bro. É mais ou menos. Não é violento, mano. Mas só é viúdo. Dentro de 10 em 10 episódios. Quando eles se lembram de mandar uma sarda ao outro. E pois é. Eles começam a apiar. Um leva uma sarda e diz. Ah, filha da puta. Agora é que tu vais. Agora é que vou ficar. Vou me transformar. Agora é que vou ficar fudido, mano. Depois mora de caralho. Depois aparece o Krillin e morre lá meio. Mas o Krillin tem que morrer assim. Isso aí é obrigatório, mano. Já sabes. Não, mas se não é que muitas vezes também é eles a treinar. Mas isso é fixo, mano. É, mano. Isso ensina-te que tu se quiseres ser bicho, mano. Diz treinar. Se quiseres apanhar os teus 30. 30, caralho. Se quiseres ter os teus 30. Lá está. Tens que ir treinar, mano. Tens que treinar. 30 no pichote. Como é que treinas? A fazer amor. A fazer amor. Não, mas a cena que eu curtia mais, mano. Tu olhavas cheio. Quando eles estavam no meio daqueles campos e desertos e merdas a lutar. Tu percebias sempre qual era a perda. A cena que ia ser destruir porque estava a desenhar. Estava a desenhar. E tu olha. Alguém já vai comprar aquela merda. Vai comprar aquela merda. Leva com aquela merda. Já sabias que aquilo ia acontecer. Aquela cena ia acontecer. Mas o violente. Os espanhóis é que são. Sem ofensão aos espanhóis. Se estiverem a ouvir. Vocês estão a ser. Uns burros. Que é para não estar aqui a ofender ninguém. Mas estamos a ofender os burros. Mas pronto. Uns conhos. São uns conhos. Estão a ser mesmo o que está a dar. Isso faz algum sentido. É que estás por aí. Tens tirado tipo. Todos os bonecos. Todos os animados que tu viste tinham burrada. Mas uma maneira ou outra. O Tarugas Ninja. Power Rangers. Motor Rats. Oh mano. Tudo é tudo burrado. Motor Rats. Motor Rats. Motor Rats era muito fixe. Motor Rats. Cooling Burger. Era o Limburger. Era um país disfarçável. Mas alguma vez que eles fizeram um grosso obra com as Tarugas Ninja. Acho eu. Não foi. Foi os Power Rangers mano. Os Power Rangers. E esse episódio é lendário mano. Foi. Mano. Nunca vos disse. Eu ia falar os Power Rangers. Já não sei qual era. Qual era os que estavam em questão. Mas havia um na altura. Que era o vermelho. Tinha o cabelo de 50 comprido mano. Mano. Era o meu sonho criança queria ter cabelo como ele. Mano. Continua a ser o meu sonho criança ter cabelo. Mano. Eu estava sempre a puxar o cabelo assim. E atrás. Estás a ver esticado. Caralho. Um dia eu vou chegar lá. E ficava assim com a testa como ele mano. Menos em caras. Não é verdade. Mas. Mas. Mano. Eu não cortei de áudio ai. A cabelo era lá. É um fixe mano. Mano. E ele era parecido com o que? Com o man daquele man do wrestling. E qual ele? Dos DX mano. Ah com o Triple H? Não. Um outro mano. Com o Shawn Michaels mano. Ele é parecido com ele. O man. Não é Shawn Michaels. Shout out ao Shawn Michaels. Olha. É a mesma merda mas é o wrestling. Estás a ver. Por que o wrestling não é cancelado? É a mesma merda. É fake mano. É fake. Também o Dragon Ball é fake. Não existe. Se fosse agora. Se fosse agora tudo politicamente correto. Os episódios do Dragon Ball era o Son Goku a ir para o Twitter. O Freezer é um fascista. É um racista. É que quer matar os super guerreiros todos. Não concordo. O Bubu é gordo mas deixem no ser. Body positivity para o Bubu. Body shaming. Body shaming ao Bubu. Ele não é gordo. Ele quer escolar. Mas é inegável que aquele é violent mano. É inegável que tu eras mais. Pois é. Tu nasceste no auge do Dragon Ball. Tipo era provavelmente. O programa que os putos viam. Era o desenho animado. Os putos e adultos mano. Parava-se aulas de universidade. Eu lembro uma vez que uma senhora disse-me na escola. Tipo no auge do Dragon Ball. O pessoal saia das aulas imaginares 3 e meia. E saiam a correr para chegar a casa para ver o Dragon Ball. Mas também agora repensa. Quando tu andavas na escola. Era perfeitamente normal. Tu andas à porrada como sendo uma brincadeira. E o que? E agora não. Mas agora não bro. É isso que eu te estou a dizer. Sim agora é verdade. Estás a ver. Apesar de tu tu eras influenciado por essa cena. Tipo de veres o Dragon Ball mano. E vá embora distribuir para lá a gente bro. É verdade mano. Claro que é assim. Tu tens tendência a imitar as merdas que vês nos desenhos animados em geral. Quer dizer. Eu vi ao Pokémon e nunca quis pôr o meu cão lá para o meu cão de vizinhos. É um bocadinho. É um bocadinho. É um bocadinho. É um bocadinho mas é didático. É violento mas a pé. Não é mano. Eles valorizam as relações de amizade. Claro. E depois só. Não são Goku que estão a defender a terra mano. Qual é tu? Não são Goku. Depois de lutar o objeto. Estás a focaram amigos. Pois. Ah. O bocadinho é mesmo a merda mano. Virou bom mano. É a segunda oportunidade. A segunda chance às pessoas. Exatamente. Mano. É isso tu aprendes. Que as vezes tens de cascar em alguém para eles. Tipo. Mano. Acorda caralho. Para todas as gajas que acabaram comigo. Eu só preciso de uma segunda oportunidade. É isso tu me estás a dizer. Vai que tem muito meninas que acabaram com o vizinho. Ele é um bom rapaz. Dei-lhe uma segunda oportunidade. Olha o objeto. Ele também era o príncipe do objeto e era mau. E ficou bom. Exatamente. E comeu a Bulma. A Bulma era boa. E continua a ser mano. E ó. Não é preciso. É preciso. Mas pessoal. Tem de se dar isto. Toda a gente tem a segunda oportunidade. Exatamente. E às vezes até tristeira. Porque. Às vezes a segunda também caiu mal. Mas pronto. Mas às vezes tens de levar na cabeça para acordar mano. Exatamente. Mas é que nunca fizeste um Kamehamehameha a ajudar o Songoku e cantar. Claro. Sim mano. Estava assim para fazer. E quando era aquela bola de energia mano. Passava o especial com a puta dos braços no ar ali a mandar energia para ele encher aquela bola. Passava-me por casa a começar a ver os braços ao Songoku. Eu não treino tanto como tu cara. Não pode é mano. Mas um gajo podia saber disso não é. Tens de fazer. Tens de fazer porque não é. Toda a gente merece uma chance. É verdade. É verdade. Já sabe. O que é próximo que é a segunda-feira a desconfinar. Aleluia. O que é que vais fazer logo assim. A primeira cena que eu quero fazer é logo tipo. Oh mano bebe uma cerveja, uma mini ou uma esplanada mano. Que esta que eu tenho. Mas uma esplanada mano. Eu não vi. Eu não vi. Nós trouxemos de casa. Exato. E o pano foi servido e tal. Há quanto tempo é que não bebes uma mini num copo? Ah. Eu bebo mini num copo. Ah mano. A cerveja no copo mano. Não. Mas ver aquele real fininho na esplanada ali ao fim do dia. Exatamente. Comer aquele real de termoço. Banhar no salário. Aquela cena. Não. Eu não bebo com termoço mano. Já aprendi. Estás gregado não é? Pois tu me ensinaste isso. Que não se deve acompanhar de verdadeira com termoço. Mas dessa vez afeminado no quanto. Afeminado. Não foi a garrafa de vodka que me deste. Não mano. Os termoço mano. É o único fator. Tu sabes que é verdade. Eu sei. E há muita gente que sabe que é verdade. E quem souber sabe. Estás a saber da situação. Olha na noite em que tu me disseste. Isso aconteceu-me logo. É sugestão mano. É sugestão mano. É sugestão. É Inception. Aconteceu porque tu disseste. Mas é isso o quê? Vais ver uma mini. E quer ir jantar mano. Quero boi jantar fora. Jantar, almoçar fora o caralho. E tu mano? Por que é que vais? Eu? E esse sorrisinho. Já vai dar merda. Eu vou às portas. Agora em casa. Não podes. Não podes. Primeiro porque não estás a respeitar o distanciamento. Ah é Tantrico bro. É Tantrico. Mano. Não sabes se ele respeita o distanciamento ou não. Cada um sabe. Verdade. Mano virtual bro. Cada um sabe da sua situação. Liar mano. Com aqueles óculos mano. Tipo só lá. Sozinho em casa. Mas para isso posso fazer em casa. Não vais a lá no mundo. Eu não posso ganhar mais o que eu quero fazer lá com elas. Mano. Qual deles? Oh mano. Que feisinho bro. Ah eles chegam lá para dizer a temperatura. Estava muito sério. Estava quente bro. Estava a ferver a mar. Mas é isso mano. Tu já vais falar toda coisa. Todo maluco. Não sei o que. Já deves ir mais quente. Não é? É uma summer viagem sim bro. E vamos embora para o life. Meus meninos. Ainda adormece. Amigo. A life fails. Mas acho que vai ser essa lojaria quando isso acabar. Vai. Eu não vou mano. Eu não vou. Eu retirei-me lá. Acho que sim. O Ruizinho. Não o Rui retirou-se. É sim. Há um possível comeback. O Ruizinho. Só será equacionado mais tarde. Nunca saberemos. Mas agora falando a sério. Tipo imagina. Vocês estão na vossa primeira. Sim mas imagina. Faz na tua primeira noite em que vais sair a noite quando as cenas. Como for mesmo tipo na boa. A pessoa já nem sabe sair a noite. Pois é. É um bocado isso. A cena é que o Iazer era essa. Tipo. Se calhar vais estar lá. E passar um bocado. Vais estar um bocado a olhar e pensar. Se calhar o que eu ia fazer mano. Há o tempo que eu não fazia isto. Tipo. Onde é que é o tocha? Não sei bro. Não sei se será assim. Agora é assim. Mas se calhar não vais a ser. Se calhar está um ar de corno. Claro que vais bro. Se for Ruizinho. Se for Ruizinho. Ah bro. Foda-se mano. Tu és tipo Hulk mano. Agora és um animal enjalado bro. Quis-te soltar a franga. Tu vais sair mano. E vais ser causó mano. Vai ser casa a arder. É verdade. Mas não vai ter que ser bro. Tipo. Ou isso. Ou vais chegar completamente para a cena bro. E vais estar tão distanciado da cena. Vai estar muito intrínseco já. A cena de tu estar tão distanciado. Já estás há tanto tempo saindo. Que já te habituaste a estar saindo. Mas já és tipo um mês sabe. Tipo. Custa quando estás a empinar tipo. Três dias bro. Quando já estás tipo há três meses. Sabes que eu li há uns tempos. Eu li uma cena. Que supostamente. Num lido. E aliás foi alguém que me contou. Tu nunca leves. Há uma cena. Pensei que nunca tinhas pinado. Não. Mas imagina. Se tu tiveres. Há mais de um ano. Sem pinar. O teu corpo atinge. Um estado de zen. Em que tu ficas iluminado. E perdes a vontade de pinar. Mas não é tipo perdes. O teu corpo deixa-te sentir a necessidade de pinar. Um ano. Sim. Durante um ano andando a subir paredes bro. Sim. Mas depois. Mas depois chegás lá em cima. Bates ali. Depois é o Spiderman bro. 35 dias. Ah. Exatamente. E depois que és zen. Ficaste São Goku mano. Conheces que tu dias. Ai a nossa manager. Temos uma manager agora. É verdade. Subiu na carreira. O nosso patrocinador. É o apartado x. Carnes. Carnes de via a x. Tem tudo. Tem uma amiga. Tem que trabalhar lá mano. Michel se estivés a ouvir. Tem que trabalhar. Orgulhoso. Internacionalização bro. Um garoto a Michel mano. Estamos orgulhosos de ti. Oh girl. Sim mesmo. Sem vergonha mano. Como a Erika Fontes diz. Queimado por um. Queimado por um. É para ser. É para ser. Olha mas faz sentido. É aquela cena tipo. Oh bro. Seja um seja mesmo. Cagar mano. Já está. Está feito. Por isso. Por exemplo. Porquê que isto demorou tanto tempo. A ser feito. Este podcast. Estamos a falar desta merda. Há quanto tempo. Já há um ano e meio. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Isto é o Ruizinho. Isto é o Ruizinho. Isto é o Ruizinho. O Ruizinho está-se bem com o Ruizinho. Mano mano. Porquê que vão achar otário. Oh. Oh bro. Mano. Mas espera lá. Mas tu não queres que te achem otário. Mas estás em paz com ser otário. Ah mano. Isso aí dilema. Isso aí dilema. Isso foi o dilema pelo qual eu demorei tanto tempo. Mas eu entretanto. Pensei. Em apagar tipo o Insta e me retirar das redes sociais. Mano. Eu não quero wait. Eu só quero a fama. Calma. Calma. Isso de apagar o Insta. É para a semana. Sim sim não. Falamos para a semana disso. Das redes sociais. Só para manter aqui a cena tipo. Mas eu só quero a fama. Estás a ver mano. Mas eu para acaso já tinha pensado nisso. É um bocado contraditório. É o facto de eu querer apagar o Insta e me querer retirar das redes sociais. E depois de repente começar a fazer um podcast. Mas é diferente. Exato. A cena é. Tu queres apagar o Insta. Porque não estás preparado para lidar com os haters. Claro bro. Claro mano. Mano. A possibilidade. O pessoal está achando o Insta mas é gigantesca mano. Mano. É mais que possível. Então é isso que eu te estou a dizer. É que tu me aches um otário. Tipo eu estou tranquilo com isso. Agora. Com o mundo em geral. Acho que eu continuo a ser um otário. Tipo não mano. Oh mano. A cena é que se eu que acho um otário. És só o Rui. Se o mundo inteiro te achar um otário. És um otário famoso. É verdade. É Ruizinho. O 8 e a Fama não quer o Ruizinho. Quantas pessoas aí. É que usar a cena. É tudo publicidade mano. Até é má publicidade. Oh já já. Eu estou a dizer a volta. Não mano. Acho que não é por isso. Eu só quero a Fama. Eu só quero é. A gente está a fazer isto no desconto. Demorou. A ideia marinou de caralho. Dois anos ali. A roçar na grosa. Mano. Põe seu quarto. PUTAS. Não é verdade mano. Demorou dois anos a arrancar. Mas aconteceu. Aconteceu. Exatamente. É como nós dizemos na nossa intro mano. Demorou. Mas aconteceu. Não está a acontecer. Casarde. Estamos aqui para dar e vender. Portanto. Vamos lá vender o nosso peixe desta semana. E o nosso peixe desta semana é. Inês Logrado Ilustra. O peixe da semana passada. Exato. É um peixe. Que foi tão bom o peixe. Que nós decidimos reduzir o peixe. Não. Basicamente. A Inês. Que foi o nosso patrocinador da semana passada. A Inês Logrado Ilustra no Instagram. Como já referimos. Basicamente. Passou a tornar-se um membro. Oficial. 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 É um membro oficial da equipa. É manager mano. É manager. Passou a ser a nossa. É a segunda carreira. Há uma semana só nos fazia as ilustrações e assim. Agora já manda em nós. Vais aqui adiante. Não bro. Semana passada foi o shout out. Temos ali o patrocínio e tal. Sei que. Agora estamos a reconhecê-la oficialmente com uma pessoa que manda em nós. Basicamente ela essa semana foi. Foi. Entrou. Chegou. E daí sim. Pronto. Está bem. É mais uma pessoa para ajudar. Por isso. Qualquer questão que tenha é para a Inês mano. Sim. Mas por causa olha. Alguém quer dizer o número da Inês aqui em direto? Não. Manda aí. Manda aí. Manda aí. O e-mail das redes da Inês. Se calhar dizemos aí tudo. Se calhar é uma ideia. Vamos deixar correr a tinta um bocadinho. Mas não sabe. Qualquer questão legal. Ou processos judiciais de tudo assim. É tratado tudo com a manager. Podem falar com ela. Qualquer coisa. Inundem a página de Instagram. Sim. Inês no curado ilustra. Nas DMs. Ela curta todas as DMs. Vocês vão para lá falar. E por acaso fiquei bué contente. Quando vi o nosso Thumbnail. Quando fui ao Spotify. E vi que nós estávamos lá. Com o Thumbnail. Mano. Pega-me tal. Aí está. Esse é o verdadeiro shoutout. De esta semana. Porque logo ficou do caralho. Ficou. Eu gosto. Outro shoutout que eu quero dar é. Mano. Ainda bem que as viagens para os Açores. Estão bué baratas mano. E estão. Por? Porque bro. Há pessoas que não estão a banho aqui. Mas vai aos Açores. E estão a banho mano. E eu curto. Eu curto bro. Isto é uma cena que eu vou desenvolver mais para a frente. Mas pronto. Eu estou a curtir. Eu estou a curtir. Acho que o pessoal já apanhou o que eu estou aqui a dizer. Mano. Curti ver pessoas dentro da água mano. Acho que é uma cena fixe. Pessoal que claramente toma pouco banho. Que foi aos Açores. Essas pessoas quando mergulharam água. Não começou a ficar as cores. Não sei mano. Sei que tingiu qualquer coisa. Tingiu. Tingiu. Tingiu uma cena. Mas eu não vou ser aquele gajo que vai estar aqui a te dar. Olha. Volta para o conteúdo Relatable. Poupar dinheiro. Poupas em tua casa. Vais aos Açores. Tomas banho. Boa Páscoa. Como é que é o fular? Espero que eu possa falar. Tinha sido muito recheada. Muito recheada. É um bocado fuleiro. Mas acho que nos vamos despedir assim. Fular fuleiro. Deixa lá. O que é? Vamos só. Até a próxima. Boa Páscoa. Até logo. Zau zau.